Casa cheia, não só de pessoas, mas da glória de Deus, da presença do Senhor. Eu quero então, aproveitando que todos estamos em pé, ler a palavra de Deus em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir da metade do versículo 25. Esquecem os maridos, eu não estou falando de marido hoje. A partir da palavra Cristo, a partir da palavra Cristo, Efésios 5, 25, diz assim, Cristo amou a igreja, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, ou inculpável, conforme diz essa versão aqui. Aleluia! Podem se sentar, meus irmãos, Deus abençoe. Se há algo que nós jamais podemos duvidar, nem você nem eu podemos duvidar, é do amor de Deus. O amor de Deus nunca falha, nunca nos falta. Você pode duvidar de tudo, menos do amor de Deus por você. Porque é um amor incondicional, é um amor sem igual, é um amor eterno, é um amor inexplicável. Um certo poeta, olhando para Jesus, falou, Jesus, o seu amor é louco, seu amor é sem razão de ser. Meus irmãos, e nós temos aqui hoje essa certeza. A palavra de Deus está dizendo, Cristo amou a igreja. O próprio Jesus falou em João 3,16, Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. E aqui diz, Cristo amou a igreja. Parece que essa palavra está no passado, não é? Cristo amou. Porque no passado, Jesus amou a igreja, e aqui diz, e se entregou por ela. Foi lida aqui em Romanos 5, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Ninguém tem maior amor, do que dar a vida por alguém. Então veja aí, essa dimensão do amor de Deus no passado, Ele nos amou primeiro, não é? Quando nós éramos igreja no mundo, no mundo. O Senhor nos amou. E não amou apenas teoricamente, não é? Filosoficamente, romanticamente. Não, Ele amou na prática, não é? Por amor, Ele se entregou por nós. Deu a vida dEle. Ninguém tirou a vida de Jesus. Não foram romanos, nem judeus. Jesus se entregou. Ele deu a vida dEle. Ninguém tinha poder de colocar as mãos em Jesus. Ele falou lá no Getsema, né? Eu poderia pedir ao Pai, mandaria legião de anjos aqui, e vocês não colocariam a mão em mim. Mas está aqui, pode me algemar. Pode me levar. Eu estou me entregando. Por quê? Por amor de nós. Se Cristo não tivesse se entregado por amor de nós, no passado, eu e você não seríamos ninguém. Não teríamos futuro, esperança e nada. A nossa fé seria vã, sem nenhum sentido. Então a realidade, a verdade verdadeira, Cristo amou no passado a igreja. E provou este amor se entregando por nós para nos comprar, nos adquirir, pagar um alto preço por nós através do sangue que Ele verteu, que Ele derramou, que Ele entregou lá na cruz. Tanto é que Pedro vem nos dizer mais tarde que Jesus quis nos comprar. Veio aqui para comprar a igreja, para adquirir um povo. e Ele não trouxe dólar, euro, ouro, prata, diamante. Nada disso seria suficiente para comprar a minha a você. Não. Mas Ele nos comprou com seu precioso sangue. Como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vejo alto preço. Paulo falou que Ele nos comprou por bom preço. Noutra versão fala que Ele nos comprou por um alto preço. Alguém diz, nunca poderemos saber o preço que Jesus pagou lá na cruz por nós. Mas nós sabemos. Foi o preço de sangue. Ele deu a sua vida para nos comprar. Isso é amor. Jamais, minha irmã, em qualquer circunstância tiver, se a gente tiver, passando por luta ou tribulação na vida, não duvide do amor de Deus por você. Ele continua te amando. e daqui a pouco Ele vai provar esse amor mesmo. Ele provou, Ele vai provar que Ele te ama. No presente, será que Ele não ama? No passado Ele amou. E no presente é que diz por amor de nós. Ele está santificando a igreja. Isso é amor, né? Todas as vezes que o Senhor nos tira do mundo, do pecado, nos protege das ideologias, filosofias, da conduta e prática do mundo é Jesus santificando, separando a igreja por amor. Se Ele não tivesse amor, Ele deixaria você, irmão, viver do jeito que você entendesse. Ele poderia deixar a igreja viver do jeito que ela quisesse. Mas porque Ele ama, então Ele nos santifica. Ele nos separa. Ele nos traz para a pureza, para a santidade, para a verdade do Evangelho. Ele não deixa a gente no engano, porque Ele ama. Pai, mãe que não ama o filho, não está nem aí se Ele está nas drogas, está no mundo, está no pecado, se vai morrer amanhã ou morrer hoje, não ama mesmo. Mas Deus é diferente. No presente, por amor, Ele está purificando a igreja, limpando, lavando. Às vezes você não quer e Deus coloca você na prensa. Deus coloca você na prova e tudo isso é amor. Diz que Deus corrige e castiga. Completa aí, pastores. Aquele que Ele ama. Aquele que Ele ama no presente. No presente. Porque não quer ver ninguém sendo condenado. Então aceite o agir de Deus na sua vida. A disciplina de Deus. O trato que Deus faz com você. Porque não tem quem não erre, não é? De repente, uma ovelhinha começa a desencaminhar na vida. andando por lugares perigosos, brincando com o pecado. Conforme Sansão brincou de pecar, não é? Ah, eu tenho o Espírito Santo, eu sou valente, eu sou poderoso, eu tenho muita força. Ele começou a brincar com o pecado. E o final, que ele virou um escravo, não é? cego. Humilhado. Porque é um crente que começa a brincar com o pecado. A fazer, a ter transigência com o pecado. Fazer concessões que eu não posso fazer. Negociar princípios e valores. Adotando coisas do mundo e trazendo para a vida dele. E Deus, às vezes, vê essa pessoa e vai lá e trabalha ele por amor. Santifica ele. Purifica ele. Tira ele daquela situação. Ele paga um alto preço e vem chorando. Pastor, me perdoa. Igreja, me perdoa. Onde eu estava? Para onde eu estava caminhando? No presente, Jesus ama a igreja. Porque ele ama, ele santifica. Dá um glória aí, irmão. Está pesado esse negócio? Não, é amor. Eu estou falando de amor. Amanhã é o dia dos namorados. O amor está no ar. Então, o amor começa é hoje na mensagem, né? O amor de Deus. Não é um amor interesseiro. No presente, por amor, aqui está dizendo o seguinte, Ele santifica, Ele purifica pela lavagem da água, pela palavra. Mensagem que vem e lava a alma da gente. Lava o nosso espírito. Tira o peso, as escórias, né? Mediante o lavar regenerador e purificador da palavra de Deus. Porque a palavra é a água que lava. É a água que limpa. Tem pastor aí que não ama ovelha e deixa elas viverem do jeito que elas acham que devem viver. Isso é falta de amor. Não é porque aqui nós somos modernos, né? Isso é falta de amor. E no futuro, aqui diz, no futuro, por amor de nós, Jesus voltará para buscar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Então, por amor, Ele não vai nos deixar aqui nesse mundo. Aleluia! Se Ele não nos amar, no futuro, Ele vai esquecer de nós. mas no futuro, por amor, Ele voltará a um lugar que talvez Ele nunca desejasse mais voltar. Porque foi muito maltratado aqui. Muito incompreendido. Se bem que não vai botar o pé no chão. Lá das nuvens, Ele chama a igreja. Mas Ele vai tirar a igreja do perigo iminente da grande tribulação. Ele vai amar essa igreja e não vai deixar a gente entrar no buraco da grande tribulação. Na luta do governo do anticristo, Ele amou, Ele ama e amará esse povo e voltará em amor para buscar o povo que Ele tem aqui na terra. Quem não ama, despreza. Quem não ama, abandona. Quem não ama, larga para lá. Mas Deus não faz isso. Cristo amou, Cristo ama e Cristo amará. Oh, insondável amor de Deus. Inexplicável amor de Deus. Deus ama tanto a gente, irmão. Como exemplo do povo de Israel no passado. Aquele povo pecou e rejeitou tanto Deus. Pecou contra Deus e rejeitou Deus diversas vezes. Magoou o coração de Deus. E Deus falou, vou rejeitar esse povo. Ninguém aqui que tem 20 anos para cima vai entrar na terra prometida. Todos vão morrer no deserto. E eles ficaram 40 anos, irmão. E Deus cuidou daquele povo. Tinha fome, Deus mandava o maná. E era um povo que não queria mais com eles nada. Pecou. Só quem tinha menos de 20 anos ia entrar. Com exceção de Josué e Caleb. Porque confessou e confiou em Deus como espia. Mas Deus, mesmo gente não amando ele, não sendo mais o seu povo, Deus dava, tinha sede, Deus fazia brotar água da rocha. Tinha fome, Deus mandava codornizes e mandava maná para aquele povo. Eu rejeitei esse povo, não tem mais nada a ver com eles. Mas Deus honrou o que tinha prometido. Eu não vou deixar vocês sem o apoio, sem o sustento aqui, para não dizer que eu tirei do Egito e matar vocês aqui. Deus honrou aquilo, irmão. Quanto mais a você e a mim que ele ama, quando tem fome, ele vai dar pão. Quando tem sede, ele dá água. Quando tem perigo, ele dá proteção. Quando não tem norte, ele dá o norte. Quando está triste, ele dá alegria. Quando está tentado, ele dá o escape. porque ele ama esta igreja. No presente, no passado, amor e no futuro. Ele, por amor, está voltando aí. Rompendo esses céus, essas nuvens, camadas de demônios. Mas ele vem em glória para buscar a sua igreja. Ele está dizendo, tem um povo lá na terra que eu amo. E esse povo, eu reservei um lugar especial para eles comigo aqui no céu. aqui tem muitas moradas. Eu vou trazer para cá a minha amada igreja, a minha noiva querida. Então, repito e encerro. Jamais duvide do amor de Deus por você. Fiquemos em pé. Eliano Fernandes vai louvar o Senhor. Os pastores consagrando os elementos da ceia, orando. A igreja vai preparando o coração ainda mais para receber o pão e o vinho que simboliza o corpo e o sangue de Jesus que foi entregue por nós lá na cruz do Calvário. Glorificado seja o Senhor para sempre. por aí. Obrigado.